Por que teimas nesta dor? Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim Não te dou beijos fingidos que a boca sabe a verdade Não te dou beijos fingidos que a boca sabe a verdade Nos teus beijos proibidos prenda-me a uma saudade Nos teus beijos proibidos prenda-me a uma saudade Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz Meu amor por mais que me indas Nos teus beijos sou feliz Meu amor por mais que me indas Nos teus beijos sou feliz Meu amor na tua boca Há um silêncio que é nosso Meu amor na tua boca Há um silêncio que é nosso Um trafo de coisa pouca Amar-te mais eu não posso Num trafo de coisa pouca Amar-te mais eu não posso 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 Porquê teimas nesta dor? Porquê não lhe queres dar fim? Porquê teimas nesta dor? Porquê não lhe queres dar fim? Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade Nos teus beijos proibidos, prenda a minha alma a saudade Nos teus beijos proibidos, prenda a minha alma a saudade Não te dou beijos proibidos, prenda a minha alma a saudade